A terceira especial sprint dos bombeiros voluntários de Famalicão levou às ruas da cidade o espetáculo do desporto motorizado. No passado sábado, muito público vibrou com a parícia dos pilotos. A dupla vencedora Luís Silva e Joana Silva frisaram a importância da vitória na sua cidade. As vitórias são sempre difíceis, não há vitórias fáceis. A concorrência era forte, eu sabia que a concorrência era forte e que tinha que correr tudo muito bem para ganhar. Tentei, depois da primeira passagem vi que era possível ganhar. Arrisquei tudo na segunda passagem e correu bem, ganhei. Também a luminosidade que temos para ver as chicanes complicou um bocadinho. A idade também, mas já estou velho para estas coisas, mas tudo correu bem e ganhámos. Acho que fomos os justos vencedores porque também o carro portou-se bem. Tudo correu bem. E é para continuar então? Eu costumo dizer que é obrigação dos famalicenses, pelo menos, vir correr em casa. Alguns não vêm, mas eu, enquanto puder, enquanto tiver carro, e se tudo me permitir, se houver dinheiro, como é lógico, isso custa muito dinheiro, eu cá estarei presente nas próximas edições para participar. Não é para ganhar, eu vim cá para participar. Se eu vi que dá para ganhar, eu vou tentar ganhar, isso não haja dúvidas. O mais difícil agora é desistir, não é, Joana? Ai, agora é sem dúvida. Agora é melhor para a experiência e nunca se sabe se um dia mais tarde daqui a uns aninhos possa mudar de banco. O teu futuro vai passar por isto também? Não sei. Isto é mais para um divertimento. Sempre vi isto um divertimento, mas vou tentar fazer sempre o meu melhor. No kartcross, Márcio Araújo conseguiu subir ao degrau mais alto do pódio. O condutor do AG Sport foi mais rápido que a concorrência, mas destacou a dureza da prova. Sim, estas vitórias são sempre difíceis, a concorrência é muito, mas temos uns kartos maravilhosos, a nossa marca, que é uma marca portuguesa, é o AG, que é o António Gonçalves, e realmente são kartos que nos ajudam também a esta vitória, não é? Gostou do percurso? O percurso é fantástico, eu já fiz este percurso há cerca de três anos, para mim é o melhor superespecial de todo o campeonato que fazemos, a organização é cinco estrelas, o time Bahia, como sempre, agrada-nos sempre estas superespeciais que fazem, o presidente, o Sérgio Aguiar, é uma pessoa fantástica, tudo ótimo, cinco estrelas mesmo. Manuel Lemos, representante dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, deixou a garantia que a prova é para continuar no próximo ano. Foi uma prova que nos deu muito gozo a organizar, mais uma vez a nossa associação demonstra que está com um envolvimento grande com a população, portanto desenvolvemos este projeto no sentido de, é mais uma iniciativa no sentido de promover a proximidade da nossa associação com a nossa cidade e penso que o objetivo foi conseguido. Correu tudo bem então? Penso que sim, penso que o resultado final é extremamente positivo, toda a gente está satisfeita, correu tudo bem, não houve nenhum problema, penso que na globalidade podemos dizer que tivemos uma prova com um elevado grau de satisfação de toda a gente. Dois anos de interregno, é para continuar? Sim, 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 é uma iniciativa para continuar. Neste momento temos consciência de que a prova está a um nível que tem que continuar, portanto já não é só a nossa vontade, há pedidos, as pessoas envolvidas querem que a prova exista, portanto temos definido como o primeiro fim de semana de agosto, o primeiro sábado de agosto é para esta prova, o nosso município colaborou connosco neste sentido e penso que as coisas estão encaminhadas para continuar e para o ano ainda melhor, se possível. Do lado da Câmara Municipal, Vítor Pereira referiu que o desporto motorizado é uma aposta ganha no Conselho. É um mês claramente positivo para o desporto motorizado e é uma festa com muitos aficionados no Conselho, o que nos traduz para nós que é uma aposta ganha e que no próximo ano iremos voltar a apostar com este formato ou num formato muito parecido com este. Vítor, recomenda-se o desporto motorizado em Famalicão neste momento? Recomenda-se o desporto motorizado em Famalicão, é uma pergunta interessante, sim, recomenda-se. Recomenda-se, está o desporto motorizado a mudar-se em Famalicão, está a ser feito estas provas com muito mais qualidade do que eram feitas no passado, está a evoluir muito também a qualidade da organização das provas, isso é muito importante também ao nível da segurança, também evoluiu muito. A prova regressou este ano ao Conselho Famalicense e trouxe muito público ao centro da cidade.